Bom dia pessoal, olha a olhada aí, olha a via nova, olha pra você ver como é que tá cada vez ficando mais bonita Mas olha pessoal, olha a grama, olha a altura, olha como é que tá verde, olha, dá uma olhada aí o tanto de passo que tem tudo aquilo é pasto, vocês estão vendo, olha atrás do eucalipto, olha lá do outro lado, olha só grama, olha lá em cima, olha lá em cima, olha lá em cima, tudo isso aqui é pasto Por isso que esse é tão gordo Ó Da olhada aí E aqui fechado, tudo boi massa Olha aí Bom pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos Tchau